Fala galera, quero apostar o teu like que eu consigo falar sem abrir a boca Quem deixar o like nesse vídeo agora vai pegar mestre em todas as temporadas Luiz seu maluco O bagulho é louco, nossa mano, tô com sono demais Eu dormi muito pouco pra tentar ser o primeiro a jogar a nova atualização do Free Fire Fiz a atualização e eu já consegui perceber que o ícone do jogo mudou, gurizada Não é o do Google Driver não, tá? É o Free Fire Já vai deixando aqui nos comentários Clash War Todo mundo que deixa Clash War aqui nos comentários tá participando dos sorteios de diamantes que eu faço aqui no canal Muito leggriga E eu analisei as configurações e vi que mais da metade da galera que tá aí do outro lado da telinha Seja do celular, do PC, do navio, do carro Que eu sei que tem tela em qualquer lugar Ainda não é inscrito aqui no canal Não só demorou, como demorasse pra se inscrever agora Sabe por quê? Porque é de graça Toda atualização que entra no game eu fico muito animado Eu quero pegar esse Hulk aqui, gurizada Sou fã da Marvel A entrada do jogo mudou Essa entrada que tava no server avançado Eu tô muito ansioso, cara Eu tô muito ansioso, o servidor está pronto em breve O servidor estará pronto em breve Mas como assim? Eu vou ter que quebrar alguma coisa Lucil Jogo, tu não quer entrar? Foi combinado sete e meia O bagulho é louco Sete e meia, sete e meia Mil diamante é mil diamante É assim que é Porque quando tu vai comprar cinco mil e seiscentos diamantes Não vem doze mil Vem cinco mil e seiscentos Sete e meia, sete e meia, Lucil Se acalma Eu sei que tu quer quebrar alguma coisa A minha mãe Deixa Duas horas depois de muita enrolação E se você não dá-lhe, dá licença Demorou tanto pra abrir o jogo que chegou a aparecer até essa mensagem, rapaziada Mas agora o jogo abre Essa interface tá top demais A rapaziada que viu meus vídeos aí de server avançado já conseguiu ver E vamos ver as novidades Eu quero mesmo saber se lançou o novo personagem Se já liberou, nós vamos usar ele Shani Vamos comprar E vamos colocar ela no nível Eita, ainda não liberou É, eu acho que ela ainda não foi implementada no game, gurizada Acabei de cair aqui na trollada Como tá aparecendo, sorte royale, new Vamos ver o que que veio, né Ouuuh A marionete de novo O que que é isso A marionete vermelha A de gelo Caraca, meu irmão Nova incubadora O bagulho é louco Vamos ver Caramba Eu não esperava por essa Caraca, meu irmão Que skin linda Achei ela linda demais Olha só essa bandana Uma bandana extremamente top, gurizada Vamos tentar completar toda essa incubadora Que eu quero, hein Que o bagulho é doido mesmo, hein Mano Essa Caraca, essa máscara também tá muito doida Com dente Caramba, velho Tipo As skins que eu mais achei doida foram essa E essa E essa Vamos lá Vamos tentar Com nossos tickets Cinco tickets Acelerei Parabéns Olha só como aparece o parabéns agora O layout Tá muito Do futuro Top demais, mano Parabéns Projeto Lindo demais, cara Vamos lá Ai Quando aparece parabéns Eu já fico feliz Porque É o jogo Me dando parabéns Porque hoje é meu aniversário Clã Quer me dar um presente? Deixa o like aí no vídeo Hoje eu tô fazendo 27 anos 16 de outubro Tá ligado? Bagulho é doido mesmo Muita gente nasce em outubro Porque no carnaval Rola doideira, né? Aí é nove meses depois Aí nasce Projeto Belezura Eu vou gastar esses meus diamantes Tudo, tá? Beleza? Tomara que seja projeto Pra me conseguir Tamo junto Eu só quero saber Se tem como ganhar uma pedra E um projeto ao mesmo tempo Porque, mano Agora com esse novo layout Tá parecido que só ganha um de cada vez Eu espero que não, tá? Eu já cheguei a ganhar três Oh Conseguimos perceber que dá, hein? Dois projetos E um giro só Muita alegria Tamo com cinco projetos Vamos acelerar, tá? Vamos acelerar Eu quero pegar a skin mais difícil E eu já consigo pegar ela Porque eu tenho a quantidade necessária Vou gastar todos os meus diamantes E vou sortear algum inscrito Pra presentear Opa Duas coisas numa girada só Eu só demorei Como demorei Eu vou sortear inscritos, rapaziada Pra presentear com a nova incubadora Com uma skin Vou entrar na conta Vou gravar a reação do inscrito E vai ser doido Primeiro inscrito Nunca tem que ter colocado diamantes no game Porque eu sei que tem muita gente Que não tem condições E sonha em ter Temos que ajudar essa galera Dá pra girar mais quantas vezes? Algumas vezes? Cara, eu tô com muita sorte, tá? Eu tô com muita sorte Já tô com oito projetos Tamo junto Projeto é uma coisa bem chatinha de conseguir Não parece Parece que a pedra é mais difícil Só que o projeto é mais Mesmo o projeto tendo três Na verdade é pra ser, né? Toda vida foi Beleza A gente tá com bastante sorte Conseguimos bastante coisas aqui Com cinco mil diamantes Tenho mais alguns tickets Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Com um ticket grátis É sempre assim A Garena lança a incubadora Opa Depois de ela Já ter lançado o passe Por quê? Porque ela não lança Tipo Não, eu falei errado A Garena sempre lança a incubadora Depois de alguns dias do passe Porque quem comprou emblema Comprou Tamo aí com quase setecentos emblemas E vamos lá É óbvio que eu vou ter que pegar essa Caramba Aparece parabéns até Quando o cara pega Muito doido Gurizada Linda Demais Já vou equipar rápido aqui Equipada E velho Vamos ver se a gente consegue pegar Agora não dá mais pra pegar nenhuma Essa daqui eu não achei tão doida não, tá? Deixa o like se tu curtiu essa skin Olha só os detalhes Ela tá extremamente doida E eu quero jogar É um novo modo Ainda não apareceu nenhum novo modo pra nós jogar Vamos jogar um contra squad aqui Tô sabendo que mudou algumas coisas no contra squad E é isso que vamos descobrir Começar A coisa mais legal que mudou É que não existe mais lobby no contra squad Tu entra direto E tu consegue saber se tem o celular melhor do squad O frozen aqui ó Cabeça de coelho aqui ó Cueião Tem o celular bom Porque ele foi o segundo a entrar Beleza Tá me dando até um calor Novidade me deixa com calor Gurizada Vamos tirar isso daqui Porque olha Tô muito contente Atualização Deixa qualquer um muito animado E uma coisa que eu gostei muito Foi que agora Olha só que skin mano Olha só a bandana Muito doida velho Uma coisa que não é tão legal É porque ela chama atenção de longe Vamos ver se o squad tá falando alguma coisa O cara passou por lá Eu só vejo os pontinhos Só vejo as formiguinhas Tô jogando na precisa na mira Porque nós tá usando pistola né mano Eita velho Que cara traíra mano Ó Fica ali Fica Fica parado Fica parado Que tu vai tomar Beleza Como assim não pegou um tiro Bom O cara papou a minha kill ali Mas tá suave Ninguém vai erguer a minha kill aqui Vai lá tentar erguer Vai Vai lá tentar erguer Bebê Tô usando a nova skin Ninguém me segura moço Eu vou Opa Tamo junto Duas kills É nóis Bala na tampa É daquele jeito mesmo Que nóis Chega chegando Por que? Por que? Por que? Consegui pegar uma pin 90 E um colete 2 Quando O teu squad Perde a primeira Tu já começa na bosta tá Então a primeira partida É uma das mais importantes No modo contra squad E o legal é que tu consegue Ficar andando meio que Num quadrado aqui Tipo Num beco Triagonal Vamos fazer uma aposta Galera Se eu fizer o mais kill aí Do squad Deixa o like no vídeo Beleza? Se eu for o que mais quiser kill Eu achei essa skin Muito doida A Garena fez a marionete aí Virar a nova incubadora E eles fizeram os detalhes Muito louco Gostei bastante Ó Eita mano Buguei Buguei Opa O cara já tá aqui em cima Tem que tomar cuidado Ah Já mataram Já mataram o cabeça De papai noel Aqui Agora eles estão Campeirando o que sabe Ó O cara lá em cima Da casa Zézinho camperindo Lá Vai bota a cara ali Bota Ai Minha cabeça Bibi Tamo junto Eu nem vou gastar kit né Porque se a gente não gasta A gente começa com o kit Que nós não gastou Essa kill foi fácil O cara tava parado mano E buia Eu nem vou ver quantas kills eu fiz Porque Eu fiz pouca kill Não sai do vídeo Deixa eu deixar o like Tamo junto Tamo junto